Quero Falar Quero Falar Querido irmão, não coloque em sua casa até pedir a visão Novelas, filmes, futebol e humorismo têm trazido prejuízo para muitos cristãos A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do pecado e a perdição Muitos lares outrora abençoados juntos moravam e cantavam em perfeita união Oh que tristeza, estão todos derrotados, pois só vivem sentados em frente à televisão Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em teu coração Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa até pedir a visão Muitos irmãos na igreja querem ser santinhos Mas vão olhar TV lá na casa do vizinho Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar Vão ficar aqui sozinhos aos meus irmãos com amor Eu quero alertar que programa de TV lá no céu não vai passar Só haverá gozo, paz e alegria Cantaremos com os anjos as mais lindas melodias Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em teu coração Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa até pedir a visão Muitos obreiros têm medo de combater Eles dizem, muitos crentes da minha igreja eu vou perder Mas eu afirmo que se dois ou três sair Cristo manda dez ou vinte para a obra prosseguir Sei que por muitos não serei compreendido Por mostrar este perigo que traz a televisão Mas a verdade sempre deve ter perdida Pois foi creio na verdade que encontrei a salvação Tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em teu coração Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa até pedir a visão Música 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 Música